Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Edna. Eu sou o Pedro. Nós estamos no ano de 2022 ano que o Parque Nacional do Iguaçu, completa 83 anos. Viemos aqui com um tripulante que nós temos aqui na Dona Belezinha. O nosso amigo Hugo. Você viu aí no episódio anterior, nós já estivemos no Marco. Estamos tendo experiências incríveis. Parque das Aves. E queremos compartilhar com você. Hoje vamos ver as cataratas da Foz do Iguaçu, não é? Exato. Continua nesse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu like e vem com a gente nessa viagem. Mas antes de ir para as cataratas, roda a vinheta. O horário de funcionamento do parque é de terça a domingo das nove até às dezesseis horas. Você vai deixar o seu carro no estacionamento e vai embarcar num ônibus como este. A gente está indo lá embarcar nesse momento e você continua aí com a gente. Vamos visitar o Parque Nacional do Foz do Iguaçu. Vamos ver as cataratas. Bora nós. Que espetáculo andar nesses ônibus parecidos com os de Nova York. Fiquei toda descabelada. Toda a Esina toda contente andando nos ônibus de Nova York, mas em Foz do Iguaçu. Vem para a Foz do Iguaçu, vem. O ônibus para no meio do caminho, não é? E houve-se aqui um barulho de helicóptero. Tenho aqui os passeios de helicóptero aqui para as cataratas. E tenho uma trilhazinha para fazer a pé. Nós estamos iniciando, cerca de um quilômetro e meio. Ela se inicia aqui nesse hotel. Inicia-se aqui no hotel Foz do Iguaçu. A gente não vai ficar aqui dessa vez porque a gente não tem muito tempo. E não vamos fazer a trilha de helicóptero também. Então acredito que seja algo que vale muito a pena. Mas vamos focar. O nosso destino é catarata. Estrilha. Bora para a trilha. Olha aquela corujinha ali que espetacular. Cor de rosa. Corujinha da Edna. Já está apaixonada. Amiga da Dona Belezinha. Já quer trocar a cor da Dona Belezinha. Comenta aí. Ajude-me gente. Comenta aí. Não troquem a cor da Dona Belezinha. Um rosa não ia ser nada mal. A favor de mim. A favor de mim. A favor de mim. Olhem gente o início da trilha. Já nos surpreendemos com as cataratas. Olha que maravilha. Na Foz do Iguaçu. Uau que espetáculo. Que fenómeno natural mais espetacular que aqui tem. Que dimensão. As cataratas. Morada nómada nas cataratas do Iguaçu. O que é que você tem para dizer, senhor Hugo? Que espetáculo. Que dimensão, não é? Quero fazer uma foto. Quero fazer uma foto. Nesta paisagem, vamos virar. Gente, este local rende belíssimas imagens. Agora a gente vai dar uma pausa. E vamos apreciar o lugar. O Pedro é fotógrafo, sabe? Não sei se eu já falei para você. Vamos tirar aqui umas fotografias. E quem sabe mostramos algumas aí depois. Olha, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link aqui das cataratas. Quando você vir para cá, o ideal é que você consulte o horário de funcionamento. Os valores dos ingressos. E outra coisa importante. Já se inscreveu no canal? É gratuito. É só clicar no botão e inscrever. A gente vai trazer muitas dicas como essa. De onde ir, o que ficar, o que a gente está fazendo. Nesse momento, a gente está construindo o motorhome dentro da Dona Belezinha. E olha já os vídeos anteriores para você ver. A gente fez a elétrica, o motor fundiu, tivemos outro. E estar aqui nas cataratas é uma vitória para nós. Na verdade, é uma superação de muitos problemas que tivemos na viagem. Podíamos ter desistido, não desistimos e vamos continuar. E aqui chegamos e agora a gente quer turistar. Eu quero tirar uma foto. E agora estamos na Foz do Iguaçu. Vamos tirar uma foto. Durante a trilha, temos sempre a paisagem das cataratas de fundo. É realmente de uma dimensão espetacular. Olhem esta beleza. Ao lado da trilha. A gente preferiu vir durante a semana porque o movimento é menor. Aí a gente consegue explorar melhor o espaço. No final de semana é mais agitado, normal. E agora a gente segue só a gente aqui pela trilha. Olhem o que nós encontramos aqui. É o que vem? É o Guaxiní. É o Guaxiní. Guaxiní. O Papa Formigas. O famoso Papa Formigas. No meio da trilha. Com aquela... ...casa ali no final. E aqui no final é que esta cascata, espetacular. Que paisagem mais fantástica, hein? Não sei se dá para ter a noção aí de quem vê atrás da tela, mas realmente é de uma dimensão fantástica. Coisa fantástica que nós estamos pegando aqui, olha lá. É muita água caindo. Vários lugares. Gente, já se vê lá no final da trilha. A nevelina causada pela queda da água. A paisagem muda em todo o decorrer da trilha. A paisagem vai mudando a forma que nós vamos andar. Já, já chegámos lá. Continua aí acompanhando tudo. Já se inscreve no nosso canal. Deixa um joinha. Partilha com um amigo. E vem com a gente nessa viagem. Olha que beleza, meu povo. Que coisa fantástica, hein? Que top. Continuamos aproximando o lugar das cataratas. Cada vez mais pertinho delas. Estão aqui atrás destas árvores. Chegando! Nas cataratas da Foz do Iguaçu. Que beleza! Maravilhoso! A paisagem. É muita água, gente. Muita água que cai aqui. Finalmente chegámos nas cataratas da Foz do Iguaçu. Que tal, meu bem? O que é que tu tens... O que é que tu estás sentindo? Sim, é incrível. Porque chegar aqui demandou um esforço muito grande. Nós viemos lá de Ceará numa Kombi de 1973. Tivemos diversos ferrengues. A gente em nenhum momento deixou de acreditar. E agora a gente tem a recompensa. Que é essa paisagem aqui que você está vendo atrás da gente. Que show, hein? Tem aqui uns lugares que parece que tem nebulina. Olha aqui. Não sei se dá para ver aí. Nesta região parece que sai nebulina. Que é a força da água a bater. E levanta estas gotículas de água. Chegámos ao fim deste passeio. É hora de dar tchau. Com estas belas imagens que temos aqui das cataratas. É muita água, gente. É muita água mesmo. É lindíssimo. Olhem bem a dimensão desta queda de água aqui. Nós vamos ficar por aqui com o vídeo. Mas vamos despedir-nos mais lá em cima. Porque aqui é realmente bastante barulho. Obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final. A gente está turistando e tem um monte de outras coisas mais para mostrar para você aqui em Foz do Iguacu. Vamos subir e já nos despedimos. Até já. É um barulho ensurdecedor. Vamos subir aquela escadaria. Lá em cima é o lugar onde se pega o ônibus para ir de volta para a entrada, para o estacionamento. Então chegou agora realmente a hora. A gente vai despedir por aqui. Nas cataratas da Foz do Iguacu. Obrigado por ter assistido até ao fim. Mourada Nómagi. Vem com a gente na tua viagem. Mourada Nómagi. Vem com a gente nessa viagem. Vem com a gente na tua 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 viagem. Legenda Adriana Zanotto